Dois homens foram presos ontem à noite no bairro do Renascer, aqui na região metropolitana de João Pessoa. O bairro do Renascer fica lá em Cabedelo, você sabe, né? Além dos entorpecentes e utensílios que caracterizam o tráfico de drogas, com eles foi apreendido também um kit-in-roni, que é um equipamento que serve para o usuário adaptar a pistola de forma a obter mais estabilidade e precisão na hora de efetuar os disparos. Vamos ver a reportagem. O município de Cabedelo vem sendo assolado por uma onda de violência devido ao enfrentamento das facções que atuam dentro do município, mas a polícia está vigilante. É tanto que a polícia militar está fazendo uma operação de saturamento, ou seja, são rondas constantes e um policiamento bem ostensível. Na noite dessa quarta-feira, uma equipe da Força Regional prendeu duas pessoas, apreendeu drogas e armas no Renascer 3. Durante a diligência, dois indivíduos, ao avistarem as guarnições, empreenderam fuga. As guarnições perseguiram os mesmos, localizaram junto deles material apreendido aqui, arma de fogo, quantidade expressiva de droga, balança de precisão e um caderno que possivelmente está sendo usado na contabilidade do tráfico de drogas. Rádios, droga e droga embalada para a venda. A comunidade onde aconteceu essa ocorrência é conhecida por a região, onde acontece isso é por ter esse tipo de situação. Um deles já tem passagem pela polícia e na diligência falou para as guarnições que fazia parte de uma facção criminosa. Agora, o que chamou a atenção dos policiais foi esse equipamento aqui, é o chamado kit-hone. Na verdade, ele faz o seguinte, ele transforma uma arma de cano curto, que é uma pistola, numa arma com tiro de precisão de um cano longo. Ou seja, a pistola é adaptada aqui nesse ponto e como a pessoa que vai manusear vai ter mais apoio, ele vai ter mais precisão no tiro na hora em que ele fizer o disparo. E também, no caso de uma pistola mais precisa, que tenha tiro enrajada, por exemplo, ele vai ter muito mais apoio para fazer o tiro enrajada se houver necessidade. Trata-se de um kit-hone, que a gente conseguiu aprender parcialmente, não é isso? E que tem um poder de fogo considerável. Os caras conseguem instalar o kit-hone, conseguem até criar armamento de maneira caseira. Agora, usar essa inteligência para o bem o malandro não quer, né? O malandro não quer. Alguns são extremamente inteligentes, devem ter até engenheiros aí no meio dessa bandidagem, mas usar para o bem não quer. Agora, usar para o crime, no instante, acaba desenrolando essas coisas. Meu Deus do céu, é impressionante, impressionante. Um bom trabalho da polícia aí para tirar de circulação, principalmente esses equipamentos.